Agora nós vamos receber aqui nos estúdios da TV Búzios a nossa convidada Jane Brandani. Ela é estilista, é empresária e vai falar com a gente aqui da TV Búzios sobre moda sustentável. É um papo muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Jane, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter TV Búzios como nossa convidada. E se apresenta, fala um pouco de você para os nossos internados. Eu que agradeço pela honra de estar aqui no seu programa. Meu nome é Jane, como você se apresentou, Jane Brandani, e eu venho trazendo esses eventos para a nossa cidade para promover exatamente a moda sustentável, que é um tema muito relevante nos dias de hoje. para incentivar o consumo consciente, para que as pessoas, como a própria origem, o nome da moda diz, moldar. Moda vem de moldar, do verbo moldar. Então, não só moldar tecidos, mas moldar a consciência também das pessoas nesse sentido. Você anota aqui em Búzios que é crescente o mercado de brechós, de seminovos. Como é que você está vendo isso? Como se fosse uma reciclagem de guarda-roupa, de roupa mesmo? Olha, quando eu cheguei em Búzios, eu fiquei impressionada com essa cultura de brechós da cidade. Realmente, me encantou. Fui visitar todos, achei cada um com sua identidade uma maravilha. E foi a partir daí que me veio todas as ideias para poder começar um trabalho dentro desse contexto. Os brechós atualmente estão muito em moda, porque existe uma necessidade mesmo de preservação ambiental. Uma crise no país onde as pessoas não têm tanto dinheiro para estar comprando peças novas. E aí, algumas que tinham preconceito com esse quesito, né, dos brechós, deixaram o preconceito de lado, porque a maioria dos brechós se tornaram locais de grandes referências, né? E com toda essa propagação de moda, blogueiras, que também fazem essas coletas em brechós, eu acho que popularizou mais ainda. Antes, a imagem era bem mais preconceituosa, vamos dizer assim, dos brechós, né? As pessoas achavam que só encontrava coisa velha, mal cheirosa e de defunto também, que não é o caso, né? Verdade. Não é o caso. O brechó tem uma importância muito grande no mundo da moda, porque lá também a gente consegue resgatar épocas, né? E falamos também na questão do próprio estilo, né? Acompanhar tendências é muito legal, a moda atual traz referências, traz toda uma cultura por trás daquele conceito, daquela tendência. Mas você tem a possibilidade de ter o seu próprio estilo. No brechó você consegue encontrar coisas muito exclusivas, na maioria das vezes nunca usadas, e montar o seu próprio estilo. Então, é muito bacana nesse sentido. Às vezes a gente entra e encontra uma peça que parece que foi feita para você, que é tudo que você queria, e que está ali esperando que você venha e adquira. Acontece muito. Nossa, muito. Acontece muito comigo, inclusive. Eu sou a brechoseira assumida, porque qualquer lugar que eu viaje, principalmente fora, aqui mesmo no Brasil, a gente encontra lugares tão lindos. As donas de brechó, a grande maioria tem uma criatividade absurda. Além disso, são mulheres e até homens, né? Tem homens que têm brechó também. Mas a grande maioria são mulheres e elas fazem um ambiente super diferente, você resgata histórias, culturas, a maioria delas são muito viajadas. Então, é um ambiente de troca também cultural, não só de consumismo, né? A pessoa que já vai para lá, ela já vai na intenção de encontrar algo, por exemplo, vintage. Algo diferente, algo exclusivo. Então, a ideia principal é essa mesmo, de encontrar algo exclusivo. Ô Jolie, você tem uma história que a gente já conversou em outras ocasiões, em outras entrevistas, a respeito do seu sonho de guarda-roupa. Fala para a gente. Ah, essa história é muito legal, né? O Brechó Teixão, que é um evento que eu promovo, que você já conhece, né? E a ideia é justamente essa. Promover o consumo consciente, a sustentabilidade no mundo da moda. E lá a gente promove workshops com ênfase na preservação ambiental, educação ambiental, em todos os sentidos. Então, tem cozinha sustentável, horta e a moda em si, né? No caso dos guarda-roupas, eu gostaria que um dia as pessoas não tivessem mais guarda-roupas. Porque eu acho que traz uma liberdade muito grande, você consegue ter uma simplicidade maior na vida. E essa coisa da novidade, muitas vezes, quando você quer comprar uma peça, você não quer comprar uma peça nova. Você quer uma novidade. E novidade não necessariamente precisa ser uma peça nova. Então, o Brechó é um local de muitas possibilidades. O que para você já é um enjoo, para outra é uma peça maravilhosa. É como se ela tivesse comprado na loja mais bacana da cidade. Então, essa ideia de não ter guarda-roupas é para que as pessoas mesmo se conscientizem com ser mais a ter mais, né? Então, eu acho que dá para a gente ter um guarda-roupa básico para o nosso dia a dia. Mas é interessante também você começar a fazer esse trabalho, porque você tem liberdade de viajar. Você já imaginou se nós chegássemos numa geração em que não houvesse mais guarda-roupa, mas que você pudesse chegar na loja, já compor o look da sua semana e na outra semana, adotar aquela mesma loja, você já deixa e recomeça um guarda-roupa. E da mesma forma, viajou para outro estado ou outro país, você vai com aquelas roupas, deixa ali e depois troca no outro local. Nós estamos agora em frente à loja Engiluz, recém-inaugurada no dia 22 de dezembro, aqui mesmo, na porta, na entrada do shopping Unapark. Nós vamos acompanhar o movimento e aqui você encontra muita coisa. Tem promoção de verão, que está começando agora. É imperdível. A loja está lotada e é um sucesso. A população daqui de Unamá recebeu muito bem a abertura da Engiluz. Precisa de guarda-roupa? Não, né? Viajar com a mala de mão, olha que maravilha. Você tem que carregar aqueles tralhas todos. Verdade, isso aí é uma consciência, uma mentalidade fantástica e que eu acho até que está acontecendo um pouco, porque a gente vê aí as lojas até lá fora em Nova York que montam e desmontam, ficam dois, três dias e depois elas trocam de lugar. Já existe um público que tem uma consciência nesse sentido. Eu acredito que vai ser uma conquista difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Outra coisa, você está então com o seu brechó coletivo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, dá um endereço, horário de funcionamento. Obrigada pela oportunidade de estar divulgando também esse trabalho, né? O brechó coletivo surgiu do evento, porque o evento a gente promove uma vez por mês, basicamente, né? Mas as meninas querem o tempo todo, me pedem constantemente e aí surgiu a ideia do coletivo de brechós para que elas tivessem um endereço fixo e encontrassem novidades todas as semanas. Então, toda sexta-feira a gente promove a troca de araras, são várias brechoseiras que deixam as suas peças ali, são dez peças de cada brechó, dez a quinze peças e toda semana elas renovam. Então, a gente faz eventos, limitações, aí tem um ambiente gostoso de conversa, de trocas e as novidades que elas esperam toda semana, agora já no endereço fixo. Fica ali na Avenida Bento Ribeiro Dantas, 5.533 e fica aberto das nove às seis da tarde. É em frente, mais ou menos, ali ao shopping Aldeia da Praia, ali em Guamí mesmo, é isso? Isso, bem próximo Aldeia da Praia e ao extra-supermercado. Isso. A referência, a melhor referência é a Escola de Gastronomia, né? É ao lado, né? Ao lado da Escola de Gastronomia. Mas, com certeza, eu vou passar lá essa semana. Jane, muito obrigada por sua presença aqui com a gente, desejamos um maior sucesso e vamos estar lá acompanhando o seu trabalho. Eu que agradeço, pra mim é uma honra estar aqui, tê-la também lá no espaço, né? E promover, principalmente, essa ideia de consumo consciente. Não é deixar de comprar, mas antes de comprar, vai ao brechote, eu tenho certeza que você vai vai encontrar alguma coisa. E renova cinco e compra cinco novas, porque assim você está trazendo todo um benefício para o planeta, ajudando no consumo, na preservação ambiental. Eu acho que a gente precisa dessa... de moldar a nossa consciência também, né? Dá, 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 vamos lá conferir. Brilhante! Então, a gente fica por aqui com a entrevista excelente da Jane. A gente fica por aqui com a entrevista excelente da Jane.